Esse é o DJ do baile, ele não é tipo beira Vai botar em você, na noite inteira Vai botar em você, na noite inteira Essa é a tropa da firma, eles não são tipo beira Vai botar em você, na noite inteira Vai botar em você, na noite inteira Bota as duas, vou pra frente que não vai ter uma pitada Toma, 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 toma Toma, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto